Olá, amados youtubers e espectadores! Estamos no meio de uma viagem, estamos aqui em Tiradentes e acabo de assistir o vídeo do casal 650 que a Lívia fez como dobrar uma roupa. Então vamos tentar aqui. Eu não vou explicar, se quiser vocês assistem lá no canal. Eu só quero ver se eu vou contra. Porque minha irmã, fofa, falou que eu sou retardado. Eu não consigo. Eu quero ver se eu sou retardado mesmo. Aqui faz assim. Se não der certo eu não vou postar. É, tem que colocar a camisa de descostas. Aí droga normal. Então, demora bastante para dobrar, né? Eu não vou chamar a mala, mas fica epi-celente. Epi-celente. Sabe o que é epi-celente? Vamos ver. Eu acho que vai dar certo. Aí... O resto eu não lembro. Põe de frente, eu acho. Sei lá. Já baguncei aqui. Ai, caçaramba. Calma aí, moto-youtubers espectadores. Eu vou fazer do meu jeito. Olha, ele não manda em mim. Também as técnicas de origami. É, tinha que ser de costas mesmo. Mas ficou melhor do que eu faço. Então, moto-youtubers espectadores. Se você quiser saber, tem que assistir o canal Casal 650 com a Lívia. Grande abraço. Então, eu tinha errado o finalzinho, que é assim, ó. Eu tinha colocado já aqui por dentro. Mas não é assim. Tem que colocar assim e desvire o negócio. Assim. Agora sim, quer ver? Eu vou jogar ali na parede. Filma lá. E ela não vai desmanchar. Aí, ó. Viu? Moto-youtubers espectadores. Obrigado, Lívia. Grande abraço.